E agora é a vez da mulherada, porque depois de vencer do misto, aliás, a disputa pela vaga na Copa do Brasil de futebol feminino, em novembro do ano passado, as meninas do Operário se preparam para entrar mais uma vez em campo. Na primeira fase, o tricolor vai jogar contra o Rio Preto de São Paulo. A estreia está marcada para a próxima quarta-feira, às cinco da tarde, no estádio Presidente Dutra. Há poucos dias da estreia na Copa do Brasil, o time feminino do Operário está treinando firme para enfrentar o Rio Preto de São Paulo. Na noite de ontem, as meninas jogaram contra um time masculino. A partida foi no estádio Dito Souza, em Varzé Grande. Excelente, né? Muita velocidade, muita força, totalmente... Na verdade, vai dar mais ou menos a noção do que a gente vai pegar lá no dia do jogo, né? Como é que você avalia também a preparação de vocês e a expectativa para esse jogo de estreia? Nós estamos com a melhor expectativa possível. As meninas estão bem empenhadas. Estamos treinando físico já vai fazer dois meses agora. Não todas juntas, né? O grupo uniu mesmo, faz duas semanas. Mas eu acho que vai dar para fazer uma boa estreia. Um dos reforços do Operário é a lateral-direita, Mônica Bittencourt. A jogadora veio do interior de São Paulo e quer deixar a sua marca no futebol de Mato Grosso. Confio nesse grupo pelo pouco tempo que estou aqui. É um grupo bem que dá para chegar e ir mais além do que as pessoas aí pensam. O jogo será na próxima quarta-feira, às 17 horas, no estádio do Trinha, em Cuiabá. É um time bem difícil, né? A gente vai tentar fazer o melhor aqui dentro de casa para que a gente tenta a classificação lá na casa deles. Essa será a primeira vez do Operário na Copa do Brasil. A vaga foi conquistada depois do tricolor vencer o misto, seu maior rival, em uma disputa de dois jogos no ano passado. Para a dona Juju, diretora do time, agora é momento de fazer história. O Operário já vinha já há cinco anos em busca dessa vaga e agora nós conseguimos. Vamos fazer de tudo para que realmente nós possamos representar bem o nosso estado e convencer a nossa torcida, a sociedade no geral, de que o futebol feminino realmente vale a pena assistir e incentivar.